Oi, meus amores! Estou de volta aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente do que eu estou acostumada a trazer aqui para vocês. Como vocês viram aqui no título do vídeo, sim, gente! Sim, 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 sim! Vamos morar em outro país. Melissa, qual país? Portugal. E isso é a realização de um grande som, não é de agora. Já fazem alguns anos que nós sonhamos com isso, mas nunca demos o primeiro passo para que acontecesse. Então, sempre oramos, entregamos na mão do Senhor e pedimos direção e confirmação dEle. E sim, gente! Cerca de três a quatro meses orando, né? E se planejando, sim, decidimos, demos o primeiro passo. Para vocês terem ideia em que pé estamos, já vendemos praticamente todos os móveis. Sim, gente! Vendemos, vendemos a minha geladeira, que eu comprei há sete meses, eu acho. E vendemos os móveis, estamos correndo atrás do passaporte, de todos os documentos. E é isso, gente! Faz tempo que eu quero vir aqui contar e conversar isso com vocês, compartilhar esse grande som. Mas uma coisa que eu aprendi é contar os meus planos só depois que acontecem. Porque antigamente, me julguem, mas eu estava na parada de ônibus e eu contava a minha vida inteira para todo mundo. E eu aprendi muito com isso. Sempre contar depois que acontece, depois que se concretiza. Porque sim, gente! Existem gente maldosas que ora contra a sua felicidade. Então, eu vou compartilhar tudo isso com vocês, essa nova etapa da minha vida, essa nova jornada. Eu vou compartilhar tudo, todas as burocracias, todos os documentos que vão ser necessários. E, gente, um detalhe! Nós vamos morar em Portugal, mas de início, meu marido, Júnior, ele vai na frente. Porque eu tenho família na Bélgica, nós temos amigos lá em Portugal que vão nos dar todo o suporte de emprego. Nossa, aqui está bem calor! De emprego. E já tem gente lá esperando por nós. Então, preferimos assim, foi a melhor ideia. Então, ele vai na frente. Então, o tempo certo, depois eu vou. Acertem aqui ideias de vídeo, porque isso é muito importante para que eu venha sempre trazer um conteúdo que vocês gostem. Tá certo? Então, vamos embora para o vídeo. Deixa um like, se inscreve e compartilha. Hoje eu vou levar vocês comigo, porque hoje a gente vai buscar o passaporte dele de Júnior. E está agendado para hoje, para pegar hoje. Porque a gente foi dia 16, se eu não me engano. Ou foi dia 10, eu não tenho certeza. Mas acho que foi dia 10. A gente foi fazer e ficou para pegar hoje. Então, hoje a gente está indo buscar o passaporte. Resolver muitas coisas. Que é pegar o passaporte, trocar o real por euro. E também fazer o seguro viagem. Já pesquisei várias casas de câmbio. E é indicada pelo nosso amigo, que ele fez lá também. É a Europa Câmbio e outras que tem lá. Você tem que fazer uma pesquisa de preço, para ver onde está melhor o euro. E eu queria ter feito isso há muito tempo. Porque o euro, ele está aumentando muito, constantemente. Então, mais rápido quanto você comprar, melhor. Então, é isso que a gente vai fazer. E eu vou levar vocês comigo. Júnior está ali se organizando, trocando de roupa. E é isso. A gente vai pegar o carro. Nós chegamos. Acabamos de chegar aqui no shopping. Agora vamos subir para o andar da Polícia Federal. O marido está aqui, morrendo de dor, de estômago. Só não lembrar onde é mais. Só se lembra? Aqui, né? Chegando lá, eu mostro para vocês. Amores, com a graça de Deus, conseguimos achar. Porque esse shopping é muito, muito grande. É muito difícil de achar, literalmente, tudo. Então, vamos descer essas escadas. É aqui nessa portinha de vidro. Vamos entrar e pegar uma senha. Já tem uma plaquinha ali, dizendo que é proibido gravar. Então, quando eu sair, eu venho aqui falar com vocês. Olha quem está bestinha. Tem que passar o perfil dele. Foi bem simples, bem rápido. Não foi? Pegou uma fichinha, cinco minutos, bem rápido. Ele pede para você confirmar, né? Fala aí, como foi? Ele é vergonhoso, gente. Mas eles pedem basicamente para você confirmar se está tudo certo e para assinar. E agora a gente vai lá fazer o seguro viagem. Não é aqui, não. Aqui vai descer para o térreo. Não é aqui, não. Vou fazer o seguro viagem. Ele desceu enganado, pensando que ia embora. Esqueceu que a gente tem que ir ainda. Andar muito. Muito não, né? Porque é bem pertinho. Porque esse shopping é muito grande. Eu sempre me perco. Quando eu vou fazer alguma coisa por aqui. Mas é isso. Agora a gente vai fazer o seguro viagem. E trocar o real pelo euro. E eu não gravei muito lá para vocês. Para pegar o passaporte. Porque não é um lugar que se pode gravar. Eu tinha lá uma plaquinha. Dizendo que não podia gravar. E agora a gente está indo lá. Provavelmente no seguro viagem eu também não vou poder gravar. Mas chegando em casa eu mostro. Eu dei um conversa com vocês direitinho como foi. Para fazer o seguro viagem. E soframos mais uma vez. Para poder achar alguma coisa nesse shopping. Socorro. Mas consegui gravar escondido. E é isso, gente. Olha que lindo. Esse euro é maravilhoso. É muito diferente do real. Em textura, em cor, em tamanho. Em tudo. Ficamos cerca de meia hora. Achei que demorou bastante. Meus amores, voltei aqui. Já fiz o seguro viagem. Mas a gente já conseguiu. Já conseguiu resolver tudo. Graças a Deus. Agora a gente está vindo aqui lanchar. Porque a gente saiu sempre na café da manhã. E já é 10 horas. Então a gente vai pedir um lanche aqui. O marido já está aqui. Veio na frente. Porque está morto de fome. Depois que eu sentar. Eu falo mais um pouquinho com vocês. Já tem ideia do que tu vai pedir? E a gente veio aqui no Burger King. Porque é o que a gente mais gosta. Entre o Mac e o Burger King. Me julgam. Mas eu gosto mais do Burger King. O que a gente gosta muito é aquele ali. Esqueci o nome dele. Ele é... Esse aqui não. Esse aqui foi o que eu pedi. Tem que abrir mais. Mas assim... Esse aqui, ó. Esse aqui é o que ele mais gosta. É o Duper Bacon. Nem tem ninguém atendendo aqui ainda. Eu vou querer aquele mesmo, eu acho. É aquele ali. É. É, eu não aguento, ó. É, eu não aguento não. Não, tu vai querer o sorvete? Claro. Não tem ninguém. Eu vou chamar alguém. Eu vou chamar aqui alguém. Fazer o pedido. E depois eu venho aqui falar com vocês. Hoje a gente tá saindo pra resolver mais uma coisinha. É... A gente tá muito, muito, muito ansiosos. Não tô conseguindo dormir. Nem comer direito. Mas... É isso. Botar a frente devagarzinho a gente vai organizando as coisas. Tudo é devagar. É, a gente já pegou passaporte. Então... Eu acho que a outra coisa a se fazer nesse momento agora é começar a comprar as roupas. Porque roupa de frio a gente não tem. Nenhuma roupa de frio. Mas como ele vai na frente, então é necessário comprar pra ele primeiro. Então... A gente tá indo e pesquisar em algumas lojas. Acho que vai ser bastante difícil de achar. Porque essas roupas de frio aqui na minha cidade, acho que é bem difícil. Porque aqui é muito calor. Mas a gente vai pesquisar bastante e tentar encontrar, né? No melhor preço possível. E eu vou levar vocês comigo. Chegando lá eu vou gravar tudo que eu gostar, tudo que eu não gostar. Eu vou gravar pra vocês. A gente já chegou aqui na loja. Esse já é mais caro. Já deu uma andadinha. Já vi vários modelos, mas... Nem todos atendem, né? O frio que é lá em Portugal. A gente gostou desses aqui. Coloca aqui em cima de tu, Mário. Dá assim, segura pra ver como é que vai ficar. Vai ficar bom. O verde. Segura aí. Esse foi o que eu mais gostei. É lindo os dois. Só falta agora calça. Tu tem, né? Uma. A gente vai procurar agora uma camisa por dentro. De frio. Vai ficar por dentro do casaco. Com esses modelos aqui. Tô aqui esperando o gato. Ele foi provar. Tô bem feliz porque a gente conseguiu achar dois... Caracos. Porque pra mim não ia conseguir achar nenhum. Porque aqui a gente tá no verão. Então eu achei que seria bem difícil. Mas a gente conseguiu. Só falta agora a camisa por dentro. Que eu acho que nem vai ser preciso. Mas é bom. Quando ele provar... O casaco eu vou mostrar pra vocês. Que não ficaram. Cadê ele, tá? Ótimo. Ficou bom também esse. Gostasse mais de qual? Também. Gostei mais de mim. A gente chegou em casa agora bem cansados. Depois de andar... Pra escolher a roupa. Mas graças a Deus a gente conseguiu achar tudo. Tá bem amassado assim porque ele veio na bolsa. A gente escolheu essa bolsa aqui pra ele ir. E eu achei linda. Eu amei essa bolsa. Ela é bem grande. Não sei se dá pra ver. Num vídeo. Mas ela é bem grande. E vai ser o suficiente. Porque ele não vai levar muita roupa não. Vai ser o suficiente. Eu vou mostrar pra vocês alguns roupinhos. A gente andou aqui só. Mas... Por último... Do jeito que tu queria, né? Só tinha nessa loja. O que foi esse casaco. Eu achei lindo ele. Achei muito lindo. Ele foi... 79. Não é nem que não tinha outras lojas. Até tinha. Tipo na CEA. Tinha muitos modelos lindos. Mas 300. 400. Um casaco desse. Se bem que realmente roupa de frio é caro. Mas 300 reais no casaco. Não. Não tenho essa coragem não. Então... Esse aqui tá perfeito. Vai super... Suprir a necessidade. Aí a gente comprou... Cuecas, né? Precisa também. Essa camisa aqui que eu achei linda. Ele provou lá todas. Mas na hora eu não danei pra mostrar. Porque é uma agonia. A loja é super rotada. É um barulho. Muito grande. Mas... Ela é perfeita. Ela é muito linda. Ela é GG. A GG ficou apertada. E essa aqui também. Foi super baratinha. Eu amei o preço. 60 reais. Eu nem acreditei quando vi por esse preço. Essas roupas. Eu falei... Nossa, tá muito barato. Porque realmente roupa de frio é caro. E... E a calça. Foi essa calça. Ele tem uma dessa. Só que é em outra cor. Não é, marido? Não é igual a essa? É. É uma calça jogger. É uma calça jogger. E o preço também. Tava ótimo. Tava 80 reais. 19, 80 reais. E ela é muito linda. Ele provou lá também. Amou. Ficou perfeita. Ai, tem também. E por último foi esse casaco. É bem básico. É bem básico. É um pretinho. Bem básico. Bem básico. Ficou ótimo nele. É com esse casaco. É com esse casaco. É... Essa calça. E essa camisa aqui por debaixo. Se tiver fazendo muito calor. Aí ele vai só com a calça e a camisa. Se tiver fazendo frio, aí ele vai e coloca o casaco lá no aeroporto de Lisboa. E... Essa meia, né? Essa meia soquete. A gente comprou lá na loja porque ele tá sem meia. E acho que ele tem, né? Essa teta eu não gosto de usar meia que apareça. E a gente comprou esse sapato bem simples. Só pra ele ir mais arrumado. Apesar que ele tem muitos sapatos. Mas... A gente queria um mais simplesinho. Só que combinasse mais com a roupa. E esse aqui tava ótimo. Também tava em promoção. Ele tava por... 160. Se eu não me engano foi de 180. Ele tava por 160. E foi isso. Não vai ser muita roupa. Vai levar só o básico do básico. Porque... Lá ele vai comprar tudo. Vai ser tudo novo. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Então é só o básico. É só pra ir mesmo. E aqui é muito mais caro roupa. Então... É só realmente pra ir. E deu... Acho que deu uns 300 reais. Essas roupas. A bolsa. Também tava procurando lá um amecercer. Pra ele colocar dentro da bolsa. E... Passa de dente. Escova. E hidratante. Essas coisas. Mas tem uma bolsinha ali. Então não vai precisar comprar. E é só isso mesmo. Vão ser só essas roupinhas. Quando ele chegar lá ele compra mais. Tá ótimo. Tem também uma calça dessa. Quando ele inova. E caso precise mais. Daqui pra lá a gente... A gente vai ver. Ainda tá tempo. Ainda tem algumas semanas. Pra ele ir. Finalizando o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô com a cara bem, bem cansada. Tô muito cansada. Vocês acompanharam. Foi muita correria. Tentei gravar ao máximo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.